Oae, 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 oae Quero com a minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por que, sabe por que E se foda a minha ex E se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Esse é o caralho, eu sou mais ameaato Esse é o caralho, eu sou mais ameaato Na moral não dá, na moral dá não Na moral não dá, na moral dá não Meu coração quer ela, mas meu porquê é o montão Na moral não dá, na moral dá não Na moral não dá, na moral dá não Meu coração quer ela, mas meu porquê é o montão Quem tá casado fica em casa e os soldeiros comemora É tchau pra quem namora 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 Falo que tava com saudade, gosto em casa, tá normal Tava com saudade, gosto em casa, tá normal É tchau pra quem namora 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 Pelo amor de Deus, respeita O Bravo tem nome